A OLX é uma das maiores plataformas de vendas no Brasil e com o crescimento das vendas por lá também tem crescido o número de golpistas que estão prejudicando muitos vendedores lá ou até mesmo pessoas iniciantes que querem vender algum produto usado, seja uma moto, um carro, um móvel ou até mesmo produtos que compram de importadoras para vender por lá e infelizmente, justamente neste momento que as pessoas estão ganhando dinheiro lá esses golpistas também começaram a aplicar mais golpes então é importante você ficar atento a isso daí ontem mesmo recebi um comentário aqui, nas últimas horas na verdade aqui no meu canal de uma pessoa que teve um prejuízo na verdade de quase 300 reais vendendo na OLX eu vou explicar para você como isso está acontecendo você que ainda não vende por lá, é importante você assistir esse vídeo até o final ou você que já está vendendo também, fica ligado porque dá para você ganhar dinheiro dá para você vender produtos na OLX sim porém é importante você tomar certos cuidados para não ficar no prejuízo como vou falar para você aqui neste vídeo de hoje para você que não me conhece, o meu nome é Rodrigo Vitorino do portal de membros clubesfameta.com e da loja virtual Lucadam todos os links estão aqui na descrição desse vídeo se você não baixou o meu e-book grátis ainda, neste e-book eu estou ensinando você como criar fontes de renda através da internet está aparecendo aí, acessa lá, o link está na descrição, baixa aí de graça lá eu estou ensinando você como criei fontes de renda pela internet trabalhando desde 2006 de maneira honesta você quiser aprender, só baixar aí, tá legal? na OLX existem muitos golpes aí que são bem antigos mas tem alguns que são mais novos, entre aspas que muita gente infelizmente está caindo vou colocar na edição aí para você um inscrito aqui no canal, não sei se ele é inscrito na verdade mas ele deixou o comentário aqui ele recebeu aí um e-mail na verdade foi um e-mail mesmo da OLX falando assim só será liberado o dinheiro para a sua conta quando você nos encaminhar aqui a taxa de validação que será 95% devolutiva para a sua conta bancária fornecida para o nosso financeiro, etc seu saldo só será liberado em sua conta quando nos encaminhar o comprovante de pagamento e taxa de validação via PIX olha aí, o PIX mais uma vez valor 279,90 segundo aqui o golpista, né? a mensagem, o dinheiro vai para proprietário da conta disponível da data de hoje Brian, gerente da unidade 3 da OLX e aí ele falou aqui, né? que mandou o comprovante está aguardando a liberação do dinheiro se era só isso mesmo pessoal, o que aconteceu aqui de fato? vamos lá ele vendeu um produto lá na OLX utilizando o OLX Pay e recebeu um e-mail falando que, ó, o dinheiro, né? da venda que ele fez só seria liberado se ele fizesse essa transferência aí via PIX para aquela determinada conta do suposto Brian, né? e somente assim que o dinheiro ia ser liberado com certeza isso é golpe se você dá uma navegada lá no Reclame Aqui também tem outras pessoas fazendo reclamação da OLX achando que é a OLX que aplica esses golpes mas não é por que que isso acontece? os golpistas, eles se aproveitam de alguns dados pessoais que você acaba passando seja na descrição do anúncio ou em algum momento aí na internet você acaba fazendo isso qual a principal informação que você não deve passar para ninguém aí quando você vai fazer um anúncio na OLX? o seu e-mail se você passar o seu e-mail para um golpista o cara está conversando com você lá ah, você anunciou uma sei lá, uma frigideira vou pegar aqui um exemplo do produto aqui da minha loja só como exemplo anunciou lá uma frigideira aí o cara viu lá falou assim poxa, legal me manda seu e-mail para a gente negociar depois aí você vai e passa o seu e-mail para ele ele de posse do seu e-mail ele vai se passar pela OLX e vai te mandar um e-mail falso falando, ó você acaba de fazer uma venda do seu produto né aqui segue aqui os dados para enviar e tal cola lá a logo da OLX e tudo mais e aí você acha que de fato você fez uma venda porque aparece ali o logo da OLX tudo ali certinho e aparece ali a mensagem falando para você fazer essa transferência via Pix para conta de sei lá quem seja o Brian seja qualquer outro aí e você acaba fazendo essa transferência achando que é verdade e na verdade o golpista ele de posse do seu e-mail ele criou ali um e-mail falsificado isso é facilmente dá para criar isso facilmente em sites como eu não vou falar porque provavelmente alguém vai estar vendo esse vídeo né aqui na internet você sabe que muita gente vê um vídeo como esse para aprender o golpe e aplicar o golpe em outras pessoas então o objetivo do vídeo obviamente não é ajudar vagabundo ganhar dinheiro enganando as pessoas mas sim ajudar você não cair em golpes tá legal então quando a pessoa te manda um e-mail lá vai estar o logo da OLX falando para você fazer um Pix para validação e esse Pix vai ser 95% devolutivo ou seja é uma taxa que você vai pagar então você vendeu lá o seu produto tem que pagar R$279,90 eles colocam um valor bem quebrado R$289,90 R$279,90 alguma coisa assim aí você faz o Pix achando que fazendo o Pix aí sim o dinheiro da venda vai ser liberado mas não é assim isso é golpe se você fizer isso você vai estar levando prejuízo isso aí é um golpe muita gente está caindo nesse tipo de golpe então eu quero já logo de cara falar para você compartilhar esse vídeo com alguém em grupo grupo no WhatsApp grupo no Telegram grupo aí no Facebook né esses grupos aí de feiras feiras do rolo etc porque muita gente está tomando muito prejuízo o que que você precisa ficar atento quando você faz uma venda na OLX assim como no Mercado Livre Shopee qualquer outra plataforma você vai no remetente quem mandou aquele e-mail para você geralmente esses golpistas o remetente é por exemplo OLX vendaolx arroba gmail.com qualquer coisa arroba gmail.com hotmail.com essas plataformas elas não usam e-mails assim esses e-mails que não são profissionais as plataformas como OLX vai mandar alguma coisa lá arroba olx.com.br assim como no Mercado Livre na Shopee sempre vai ser o final depois do arroba vai ser o nome do site .com.br ou seja olx.com.br mercadolivre.com.br shopee.com.br ou .com também mas sempre a URL de fato do site nunca vai ser um gmail hotmail terra uol qualquer outro e-mail dessa forma e muitas pessoas acabam não vendo isso né e ah recebi aqui essa mensagem pronto já vou pegar e mandar aqui o transferir o Pix não transfira Pix para a OLX a OLX ela não vai ela não vai te cobrar pagamento recebimento via Pix se você está vendendo via OLX Pay todo pagamento ele é feito diretamente dentro da OLX então você fez vendeu lá o seu produto você vai receber o e-mail sim vai receber o e-mail da OLX falando ó você fez uma venda e tal vai aparecer lá o nome do produto o que você faz verifica se o remetente de fato ele é da OLX OLX.com alguma coisa assim e para não ter dúvida o que você faz acessa a sua conta OLX Pay e veja se o saldo ele está lá se não apareceu lá já era é golpe descarta já bloqueia e pronto não precisa enviar nada não precisa mandar Pix para ninguém não precisa mandar Pix para OLX nada não tem que perguntar para a OLX ó recebi é golpe se não apareceu o dinheiro lá na OLX Pay é golpe beleza então não passa seu e-mail para estranho ah vou criar um anúncio na descrição vou deixar o meu e-mail e meu whatsapp não faça isso se no seu whatsapp business tem lá o seu e-mail também já nem coloca o seu whatsapp também pede para chamar no chat e faça a venda diretamente pela OLX se você está fazendo uma venda onde você não está utilizando o OLX Pay eu vou te dar aqui algumas dicas também porque tem gente levando tiro é isso mesmo gente levando tiro por causa disso daí você pode fazer uma busca rápida aí na internet aconteceu esses dias aí você pode fazer uma pesquisa aqui no YouTube tem as matérias aí e tudo mais o vendedor anunciou um produto lá na OLX e o comprador queria receber em mãos mesmo sabendo dos riscos o vendedor ele arriscou o vendedor estava armado foi lá junto com um amigo fazer a entrega do produto chegou lá o suposto cliente que não era um cliente era um golpista de fato ia dar o golpe nele estava armado também a bala comeu e todo mundo levou tiro e o negócio ficou bem esquisito não lembro se um dos amigos morreu ou alguma coisa assim eu sei que foi uma bagunça geral o que você precisa tomar cuidado você vai anunciar na OLX não quer utilizar o OLX Pay porque é um produto por exemplo uma moto é uma coisa assim mais cara ou que você não quer utilizar para não pagar a taxa quer entregar em mãos eu opinião minha de mais de 15 anos trabalhando pela internet eu sou da época do Todo Oferta lá da UOL enfim eu tenho muito tempo nesse mercado eu vejo e muita gente me chama aqui no canal no YouTube inclusive ah Rodrigo aconteceu isso e tal e eu recebo muito feedback de gente do Brasil inteiro eu não recomendo você fazer entrega em mãos você fez uma venda na OLX ah eu vou lá entregar em mãos ah mas é no shopping é só você pesquisar pessoal pesquisa aqui no YouTube mesmo você vai ver você sentou aqui na mesinha lá no Mac ó o cara lá chegou vamos aqui negociar você foi com um amigo seu o cara foi o suposto cliente ele foi com mais alguns amigos dele ele tá aqui do seu lado ele puxa o revolve encosta em você e fala pra você não gritar se você gritar ele atira e atira mesmo e vai sair correndo e vai ficar por isso mesmo o que que você vai fazer não é seguro mesmo você indo num shopping ah Rodrigo mas eu já fiz isso várias vezes ok tranquilo mas uma hora ou outra você pode ficar né em mãos em mãos lá em sóis aí então toma muito cuidado eu não recomendo nos dias de hoje tá muito perigoso isso daí muito perigoso mesmo você pode você não precisa acreditar em mim faz uma pesquisa aqui no próprio youtube mesmo coloca aí golpe na OLX esses jornais aí sensacionalistas né coloca aí OLX Brasil Urgente OLX Cidade Alerta você vai ver tem muita gente aí levando tiro fazendo entrega em mãos então eu particularmente não recomendo você fazer nada entrega em mãos ah Rodrigo eu quero anunciar uma moto eu quero pessoal às vezes é melhor você vender numa concessionária numa agência levar esse prejuízo de vender mais barato do que correr esse risco o que que acontece quando você vende por exemplo uma moto quer vender uma moto ou um carro o cara encontra lá fala assim ó vamos se encontrar tal dia pra você pra gente ver aí o veículo beleza aí você na boa intenção marcou o dia e tal quando chega no dia o cara vai falar o golpista eles falam assim ó não vai dar pra eu ir eu tô mandando aí um amigo meu que é meu sócio ou irmão meu e tal alguma coisa assim beleza você aceita marca o encontro lá com a pessoa né com o suposto interessado na sua moto no seu carro e aí o cara vai lá olha isso e aquilo e aí o que que o golpista ele tá fazendo né na verdade ele ele tá enganando você e tá enganando essa pessoa também que tá vendo o seu veículo porque o cara que tá vendo o seu veículo às vezes ele faz parte do esquema às vezes não às vezes ele tá sendo enganado também né tem vários tipos de golpe não há tempo de a gente falar tudo em um único vídeo mas o fato é o seguinte a pessoa faz uma transferência ó meu meu primo tá aí vendo a moto ele gostou eu vou fazer a transferência aqui pega faz a transferência a suposta transferência que na verdade não tem transferência nenhuma ele só falsifica ali o comprovante e manda aí no seu whatsapp e você olha e fala poxa legal já recebi vai lá no cartório e transfere não mas aí você ah vou olhar aqui primeiro você que é mais esperto talvez você fala assim ah Rodrigo mas a pessoa vai ter que olhar na conta por incrível que pareça tem pessoas que não olham na conta porque o cara vai na mente o golpista ele tá fazendo assim ó ele manda o comprovante lá pra você você acessa o aplicativo do seu banco e fala assim ah o dinheiro não tá aqui ainda amigo e aí como é que é como é que vai ser isso aí aí ele fala não já fiz sim aí você espera uma hora duas horas três horas liga no banco o banco fala ó não caiu dinheiro nenhum aqui aí o golpista ele fala assim ó o meu primo tá aí com você eu já fiz aqui a transferência e você não tá querendo transferir não tá querendo enviar o produto e aí você vai eu vou chamar a polícia e o cara faz um auê danado vai na mente da pessoa e tem gente por incrível que pareça vai e transfere vai e manda um produto esses dias uma pessoa mandou mensagem aqui pra mim no YouTube também né ele me chamou até no WhatsApp lá do WhatsApp da página de vendas do Clube Sua Meta que não é pra isso mas o cara tava desesperado ele me chamou falou assim Rodrigo eu fiz uma venda o cara mandou o comprovante aqui era um produto pequeno normal não era um veículo nada disso o produto da loja dele e aí o cara mandou o comprovante tava na mente dele ali toda hora ó eu paguei se você não mandar o produto eu vou no Procon eu vou não sei de onde eu vou lá e o cara tava já mandando o produto já embalando e mandando o produto porque o golpista que estava se passando por cliente tava na mente dele toda hora se você não mandar você vai ver isso e aquilo e o cara quase mandou ele me mandou né mandou ali os prints e tudo mais fui ver lá o remetente era algo do Gmail né Hotmail se não me engano enfim não era nada não tinha feito pagamento nenhum era um golpista então pessoal resumindo aqui esse vídeo você que vai vender alguma coisa na VLX ah Rodrigo eu quero vender quero anunciar lá a minha moto quero anunciar lá um veículo na VLX porque se eu for na concessionária na agência vou perder dinheiro e tal você quer correr o risco ainda ok mas toma cuidado nunca vai sozinho verifica onde que você vai encontrar essa pessoa ah eu vou encontrar ela no estacionamento do shopping o cara pode te roubar o que que eles estão fazendo às vezes não rouba o seu carro não rouba a sua moto eles pegam eles estão fazendo o que pede pra você abrir o aplicativo aí do seu celular e o que você tiver na sua conta eles vão te obrigar a fazer um PIX pra conta bancária deles infelizmente isso tá acontecendo muito então eu particularmente não recomendo você encontrar com ninguém que você não conheça pra fazer um tipo de negociação assim a não ser que você vai com um amigo seu que é polícia é que alguém que né seja alguma autoridade alguma coisa nesse sentido que pode te ajudar porque como eu te falei no exemplo agora há pouco o cara tava armado já foi já prevenido e a bala comeu mesmo entendeu então é isso que tá acontecendo principalmente agora nesse negócio de PIX né que o pagamento é feito na hora isso tá acontecendo muito depois que você fez o PIX pra conta de um vagabundo desse ou o cara te forçou a fazer o PIX pra conta dele já era não tem volta mais o banco não vai fazer mais nada você vai ficar no prejuízo então não faça PIX pra conta de ninguém sem antes você ter certeza quem é a pessoa se de fato ali é algo real se é negociação se é venda pela OLX Pay toda venda toda negociação toda negociação é feita lá dentro mesmo do OLX Pay o dinheiro vai aparecer lá o dinheiro apareceu na OLX Pay você manda o produto não manda nenhum produto sem o dinheiro aparecer na OLX Pay se você tá vendendo algo que não utiliza o OLX Pay por exemplo aqui no canal nós falamos sobre vender como afiliado você simplesmente vai mandar o seu link de afiliado e pronto nada mais você tem que mandar PIX nada é aquilo ali se o cara quiser comprar ele vai comprar pelo seu link de afiliado se ele não quiser obviamente ele não vai comprar se mandar qualquer outra mensagem pra você pedindo isso e aquilo sai fora e pronto que é golpe se é um veículo uma moto um carro toma cuidado não se encontra pessoalmente sem que você seja também seja ali resguardado com alguém mesmo que é pra encontrar em shopping a pessoa às vezes até tá da boa intenção mas devido a tantos golpistas que tem isso vira uma roleta russa em algum momento você pode levar aí um tiro uma coronhada o cara pegar o seu aplicativo aí forçar você fazer um PIX pra conta dele tá? então você faz a pesquisa aí no YouTube você vai ver muita gente que tá caindo em golpe isso e aquilo né é... você pode ver por exemplo tem vídeos aqui shopping taquera o cara fugindo de moto no meio do estacionamento a polícia atrás e se esconde no meio da favela depois e já era o vagabundo que quando ele se sentir coagido ele tá te roubando mesmo que é um local público ele mostra a arma pra você se você gritar ele te dá um tiro e aí? mesmo se ele for preso você já levou um tiro e aí? se você morrer não vale a pena pessoal tá? na minha humilde opinião não vale a pena correr esse risco a não ser que você também for né? aí uma autoridade alguma coisa assim e estiver disposto aí pro tudo ou nada se o cara te roubar você prender o cara né? dar uns tiros nele pra ele parar de ser sem vergonha mas aí fica aí já é uma outra situação quando eu vou entrar nesse mérito aí então só vai entregar alguma coisa pra alguém se você tiver bala na agulha também mas eu particularmente mesmo assim né? a gente vê tanto policial morrendo também tanta autoridade aí e se você for na delegacia tem delegado que não tá nem fazendo boletim de boletim de ocorrência você acredita? infelizmente se você for o delegado na maioria das delegacias eles vão falar assim pra você ó isso você foi prejudicado se não aconteceu se você não foi de fato prejudicado só enganaram você você não chegou a fazer nenhuma transferência não tem nada que a gente possa fazer isso é normal né? é o Brasil infelizmente tá? então você tem dúvida comenta aqui abaixo se você tá anunciando alguma coisa se você conhece alguém que tá vendendo lá manda esse vídeo pra essa pessoa e muita calma sem pressão acha que vendeu não tem certeza calma veja direitinho veja se o dinheiro tá na conta veja se tá na OLX Pay vai com calma aí sim você manda o produto você resolve enfim dá o seu jeito aí tá legal? essa foi a minha opinião meu alerta aqui pra você nesse vídeo de hoje se você quiser aprender a ganhar dinheiro na internet de maneira honesta sem levar prejuízos aí né? evitando esses prejuízos 100% o vídeo já tá longo mas 100% você ficar 100% seguro que nada nenhum problema nunca vai acontecer isso não existe tá? isso nem loja física nem loja virtual Mercado Livre OLX Shopee sempre tem uma chance por menor que seja de você levar algum golpe por exemplo do comprador ele comprar o produto falar que vai trocar te mandar um produto velho no lugar te mandar uma meia te mandar mas isso é assunto pra outros vídeos se você quiser que eu falo mais sobre isso comenta aqui abaixo também vou ficando por aqui se você quiser aprender muito mais os links estão na descrição um abraço e até o próximo vídeo tchau